A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla o quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem uma memória forte, você tem isso, aquilo. Mas você controla o quanto de esforço você coloca no processo. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você.